Olá Maria Eduarda Olá meu povo, olá, olá Olá novamente Coloquem, continuem na página 36 Nós estamos finalizando As respostas Daquelas duas perguntas Para passarmos para a página 37 Continuem na página 36 No caderno de vocês as respostas estão lá Inclusive quem quiser Colocando aí Alguns já tinham colocado, né, a resposta Da questão 2 Se é mais alguém quiser colocando, pode ir colocando, tá bom? Lembrando O intervalo de vocês é até 10 e 30 Tá, gente? Aí eu geralmente Costumo aceitar As solicitações a partir de 10 e 25 Tá bom? Então quando deu o intervalo Aí de vocês e o meu também, né Aí eu saio Eu fico já na sala esperando Mas a partir de 10 e 25 A nossa aula começa 10 e 30 Tá bom? Tô aqui 3 minutinhos Acordem Se organizando aí Pegando o caderno Com a resposta Esperar mais colegas Eles já devem estar 10 e 30 Vindo Eu vi, mãe Eu vi depois que eu entrei na sala Eu vi que você tava tentando, amor É porque é 10 e 30, tá bom? E começa Aí a partir de 10 e 25 26 eu começo a aceitar já Tem um intervalinho de 20 minutos É de 10 e 10 A 10 e 30, tá bom? Mas não tem problema É porque eu só aceito depois Olá novamente Pegando o caderno aí Tá o livro Página 36 Nós estamos fazendo as questões Na verdade a maioria de vocês Já responderam Eu tô esperando o pessoal entrar Pra mim colocar a resposta aí Pra vocês Pra quem errou Copiar a resposta Tá bom? Mas a maioria acertou Pelo que eu vi Que vocês digitaram aqui A maioria acertou Vou gerar Tô esperando os colegas entrarem Falta dois minutinhos Pra 10 e meio Daqui a pouco eles devem estar entrando Devem estar aproveitando Um pouquinho e terminando Qualquer dúvida Vocês já podem perguntar aqui Tá? Da questão de dois Que eu expliquei Qualquer dúvida que vocês tiverem Já pode perguntar Também, tá bom? Questão do gráfico aí Que vocês analisaram Qualquer dúvida Pode perguntar A gente vai pra página 37 Última volta As outras questões aí É de responder no livro Não tem mais nenhuma Pra escrever no caderno Bom dia novamente Não esquece de colocar o nome de novo Tá? Todo mundo tá sem o nome mesmo Tá com o nome pai Mãe apelido É pra ficar registrado aí Pra hora da chamada Porque a gente faz chamada Com vocês E às vezes eu esqueço Enfim Mas sempre coloco o nome Embaixo De vocês Vamos dar continuidade A correção da página 36 Que nós começamos a fazer No primeiro horário Vamos dar continuidade a ela Estamos fazendo mais lentamente As atividades Exatamente pra que vocês Possam entender Cada característica Essas atividades Tem muito tempo Assim dá pra gente fazer Com tranquilidade Bom dia novamente Pegando o livro E o caderno Tá? Vamos corrigir agora A página 36 Passarmos pra página 37 Pegando o livro E o caderno Livro e o caderno Página 36 Tá gente? Quem tiver com nome Que não seja seu Seja do pai Da mãe Ou apelido Colocar o nome Por causa da chamada Sempre vai ter que colocar Mesmo eu sabendo Já quem é Pelo nome Pai da mãe Ou pelo apelido Tem que colocar Por causa da chamada Na hora de identificar Vocês Tá? Pra fazer a chamada É, alguns de vocês Já nasceu Mas tem que colocar Por causa da chamada Tá gente? Sempre colocando Cala, Brandão Estudando, né? Na Clara, Brandão Então vamos lá Página 36 Esse eu tô guardando Mais colegas de vocês Entrarem Pra mim Pro slide Tá bom? Nós já começamos a aula Já são 10 e 31 Eu tô esperando Enquanto isso Vocês vão aí Arrumando aí A questão 1 e 2 Nós vamos Eu vou Passar pra vocês A resposta Embora a maioria De vocês acertaram Podem escrever aqui pra mim Eu vou passar a resposta Aí pra quem Errou Tá copiando E a gente vai pra Página 37 Analisar As próximas perguntas Aí da página 37 Tá bom? E qualquer dúvida Vocês vão perguntando E se tiver dúvida Também em relação Essa daí É porque o pessoal Vai pro intervalo Aí sempre demora 2, 3 minutos Pra voltar Sempre tem um Demora um tempo Pegando o livro Aí o caderno Tá, gente? Página 36 Nós estamos Naquelas duas questões Na verdade Na verdade Eu vou projetar Pra vocês A resposta Embora a maioria Acertou Das duas Pelas dicas aí Acabaram acertando Às vezes também Já tinham Acertado Mas enfim Nós vamos continuar Fazendo as atividades Da página 37 Tô aguardando Mais uns minutinhos Os colegas Entrarem É Deve estar Tendo fila Na cantina No bebedouro O pessoal Tá demorando Então tô orando Lá no intervalo Aí demora Uns minutinhos Aqueles 5 minutinhos De tolerância Pra aparecer Vocês vão Se posicionando aí Vão dando uma olhada Eu quero que vocês Passam as questões Da 37 Junto comigo Tá? Não precisa de responder Só dá uma olhada Nas perguntas Pegando aí O livro 36 E o caderno Página 36 O caderno Vocês estavam fazendo Responder lá Vocês já responderam Ao IA2 Tá bom? É Exatamente O IPC Estão lá no IPC Tô Fui Hablando Do nome Pegando o livro Aí Página 36 Tá gente Livro Página 36 Aí 37 O caderno Aquelas Respostinhas Que vocês estavam dando Tô dando Aqueles minutinhos De tolerância Do intervalo Da volta De vocês A gente Continuar Porque senão Eu abro o slide E pede pra entrar E demora um pouquinho Mas eu só vou esperar Mais uns dois minutinhos E a gente começa Aí quem foi entrando Espera um pouco Até eu aceitar Vamos lá Eu vou gerar Olha só Olá Página 36 Pegando o caderno Tá? Por favor Nós já vamos gerar Aqui as respostas Da 1 e da 2 Da página 36 Tá bom, gente? E aí se os colegas Estiverem pedindo pra entrar Eles vão ter que esperar Um pouquinho Tá bom? Os cinco minutos De tolerância Do intervalo Vamos lá Então nós estamos Aí na página 36 Né? As duas perguntas E agora eu vou gerar Aí pra vocês As respostas Então essas respostas Estão de azul Tá? Na primeira aí Tá? Ambos passaram Pra uma ascensão Até 2018 Sofrendo uma queda Em seguida E dois O gráfico mostra Que a partir de 2009 Aproximadamente Dez anos Antes da data De reportagem De 2018 Houve um grande aumento Na exportação Ah, professora Posso colocar de onde? Pode colocar A partir de outro Houve um grande aumento Na exportação No país Especial De setores Antes inexpressivos Como minerais Pedras E vidro Químicos E plástico Vocês A maioria de vocês Acertaram Tá bom? Eu vou deixar Uns minutinhos Aí pra quem quiser Copiar Se tiver mais Colegas solicitando Entrar Porque tem colegas Também que vão E não Voltam Então a gente Vai esperar Vocês copiarem Quem quiser copiar Um pouquinho E a gente já vai Pra outra Eu só volto Pra sala Deixa mais gente Pedir pra entrar Eu volto Pra sala Eu vou voltar Aí pra sala Que tem gente Solicitando a entrada Caso queiram Que eu Olá Página 36 Estamos aí Olá Página 36 Eu tô passando Aí a resposta Página 36 Olá Tô passando Tô gerando a resposta Coloquei pros colegas Tô gerando No slide Por isso que eu demorei Um pouquinho A aceitar o convite De vocês Mas eu vou voltar Sim Ana Clara Eu vou esperar Vocês copiarem Tá? Eu só saí Porque tinha Colega de vocês Solicitando Tá bom? A entrada Agora eu já vou Voltar lá pro slide De novo Por isso gente Tentem sempre entrar No horário certo Em sala Porque senão Tem que ficar Minimizando As respostas Estão de azul Quem chegou agora A resposta 1 E a 2 Agora quem tá pedindo Solicitando Vai esperar um pouquinho A 2 Vocês podem copiar A partir de ouve Se quiser Ouve um grande aumento Ou pode colocar 2009 Ouve um grande aumento Enfim Organizei direitinho A maioria acertou Mas eu vou aguardar Vocês copiarem Eu acho que uns 3 minutinhos Vocês copiarem Caso não consigam Depois me fala Que no final da hora Eu volto As que vocês não conseguirem copiar Pra que vocês possam copiar Mas a maioria de vocês Acertaram Gente Não é preciso Estar com a mesma Fala minha Tem que ter a coerência Claro Na resposta Não precisa estar idêntica Só mais uns minutinhos Mais uns 2 minutinhos Pra gente passar Pra próxima Como a maioria acertou Eu acredito Não precisa esperar Tanto pra copiar Não precisa esperar Tanto pra vocês copiarem Eu vou esperar De 1 a 2 minutos cada um E como estamos fazendo Juntos também Vocês já estão Colocando a resposta Lá na aula Então não precisa esperar Tanto Tá bom Tá Eu vou voltar pra sala Tem gente que solicitou E nós vamos passar Pra próxima Depois que vocês quiserem A gente coloca Tá bom Olá Corrigimos já A questão Corrigimos a questão Da página 36 1 e 2 Agora vamos pra questão Da página 37 Tá bom gente Qualquer dúvida Qualquer dúvida Vocês enviam Aqui no chat Quando eu minimizar O slide A gente volta Então vamos lá Pro slide Pra passar Pra próxima A questão Senão a gente fica Muito preso Somente Tem alguém falando Enfim Vamos pra próxima Agora Vou minimizar De novo Gente Vamos lá Quando isso Leiam a questão Aí Eu vou falar Com você Olá Gente Vamos procurar Entrar na sala Mais cedo Vocês estão entrando Com 10 15 Minutos de atras Tá bom Aí vocês perdem A explicação E a correção Tá bom Então Quem tiver com apelido Não esqueça Tá Colocar o nome Mesmo eu sabendo De quem é o apelido Porque na hora Da chamada Eu consegui Dar a presença Pra vocês Tá Então agora Vamos pro slide Agora sim Vamos pro slide Eu já corrigi A questão 1 Tá bom Gente Vamos lá Na questão 2 Eu tenho a seguinte Indagação Qual o interesse Da China Na exploração De recursos naturais No continente Aplicando Aí eu penso Peraí Eu vi isso em algum lugar No meu livro E que os outros interesses Os chineses Têm no continente Eu vi isso Eu tenho certeza Que eu vi Então vocês Começam a se perguntar Se eu li o livro Se eu acompanhei As aulas Se eu me dediquei Lendo antes Inclusive Eu com certeza Vou achar Se algum lugar Então vamos Pro próximo slide A sabia Na página 33 Do livro Tem um texto Tá gente Coloquem aí Eu vou minimizar aqui Mais uma vez Tá minimizando Olá Depois se precisar No final da aula Eu gero novamente Mas procure entrar Sempre aí É às 10h30 Vamos lá gente Página 37 Nós estamos na página 37 Livro positivo Pergunta número 1 Eu já corrigi a pergunta Número 2 1 e 2 A página 36 Então Lá Na questão Número 1 Deixa eu voltar Aqui o slide Para quem entrou Agora Da página 37 Fala assim Qual o interesse Da China Na exploração De recursos naturais No continente Africano E qual o outro Interesse chinês Tem no continente Aí a segunda Seguinte pergunta Vocês vão fazer Nossa Eu já vi Falar sobre isso Eu vi Falar sobre isso É Eu vi Falar sobre isso No meu livro Ou eu li Alguma coisa Então Ao pesquisar No próximo slide Eu descobri Eu já sabia Tá na página 33 Do livro de vocês Então Eu marquei Algumas coisas Principal parceiro comercial Dos africanos Embora os Estados Unidos Já foram Países europeus Já foram Hoje a China Quer Tomar esse papel Né E ser o principal parceiro Africano Então No final de 2006 Foi inaugurada Uma ferrovina Quando eu inauguro Uma ferrovia Eu inauguro Para as pessoas Passearem Lá na África Os chineses Estão Proporcionando O passeio Será Ou será Que eu inauguro Essa ferrovia Com sentidos econômicos Para transportar Alguma coisa Que eu estou extraindo E levar Para um porto Lá Para algum porto Lá na África Para levar Para o meu país Então Ele tem Aí A projeto Roda da Seda Com o qual A China Pretende Expandir Suas vias De comércio Com vista A se tornar Maior potência Econômica mundial Ah tá E essa questão Pacificadora Por quê? Porque vocês já sabem Que na história Do continente Africano Quando a África É colonizada O que que acontece? Eles partilham A África Colocando Tribos inimigas No mesmo lugar É mesmo Eu estudei isso Então vocês Estão vendo Como vocês De uma simples pergunta Vocês tem que saber Várias coisas Então eu coloquei Então tem muitos Conflitos Guerra civis Corrupção Enfim Entre outras coisas Então eu falo assim Além de projetos De infraestrutura Ou seja De infraestrutura Eu posso colocar As ferrobias E acordos Sobre matérias-primas Que matéria-prima? Ouro, diamante Prata Bauxita Diversos tipos De matérias-primas Petróleo Tem tanta coisa E cada vez mais Iniciativas militares Tendo estabilidade Como a palavra Chape Na estratégia Da China Para a África Agora A segurança Também Desempenha Um papel importante Por quê? Será? Será que a África Segura? Fica mais fácil Para os chineses Negociarem? Está aí o questionamento Então agora Eu vou voltar Aqui na sala E vocês vão responder Qual o interesse Da China Na exploração Os recursos naturais Que outros interesses Chinenses Tem no continente Quem entrou agora Vou colocar o nome Tentar gente Não entrar depois Muito tarde Fernando Ok Fernando Ok Gente Tentar não entrar Muito tarde A nossa aula Começa às dez e meia Essa nossa segunda aula Da sexta Porque vocês perdem A explicação Então agora Quando vocês responderem A questão um Da página 37 Escrever para mim A resposta aqui no chat Tá? Estou muito curiosa De saber o que vocês vão colocar aí Para a gente estar corrigindo Lembre-se Não é para prescrever O texto Do pé da letra Você pode Colocar com as suas próprias palavras O que você está vendo É lógico O texto Mas as suas palavras Pode falar Desde que seu microfone Não esteja cortando Pode falar E se for para falar Um de cada vez Ah, você escreveu Ótimo O crescimento da economia Tá O crescimento da economia Chinesa Nesse caso Né, Ana Clara Mas não é só isso Buscar uma economia Ok Tá Mas não é só isso Né, gente Só isso Que vocês viram O qual é o interesse Da China Na exploração Dos recursos naturais Do continente E a economia Entendi O que vocês colocaram E que outros interesses Chinenses tem no continente Tem a segunda parte Do texto Qual é a outra Parte Que fala Qual é o outro interesse Que ele tem lá Vocês falaram da primeira O pedaço Enfim resumido Mais falaram E qual é a outra parte Qual é a outra parte Que os chineses têm Qual é o outro interesse Que eles têm Explorar o mercado Consumidor Ficando podendo Assim monopolizar As vendas Mercado consumidor Nem tanto Ali não tá mostrando Muito mercado consumidor Não Mas fica na Afton Meio problemático Isso Buscar maior economia E monopolizar As vendas No país Sim, Sibérico E qual a segunda parte Do texto lá Mas o que eles querem O que eles estão Tentando promover lá Quando eles querem monopolizar A mesma coisa Que os Estados Unidos Fez A mesma coisa Que a Europa Fez E a segunda parte Buscar maior economia Todo mundo tá falando isso Através de quem Que ele busca Bom dia, Rafael Tentar entrar Mais cedo nas aulas Primeira aula Você entrou Mais atrasada E agora de novo Vitor Hugo Bom dia novamente Tentar entrar Mais cedo na aula Vocês estão entrando Muito tarde Estão perdendo explicação Ok Ok, Rafael Sem problema Só tenta entrar Um pouquinho mais cedo Meu amor Vamos lá Buscar maior economia Através de quem Aumentar o comércio Através da rota Descreda Ser maior Econômico Mundialmente Certo Mas qual é a segunda parte Do texto O texto é como se tivesse Dois títulos Eu não sei se vocês lembram Isso Iniciativas militares Sibérico Ótimo Ou seis Eles buscam o que Promover o que A paz Ok, Vitor Só tenta evitar Amor Pra você não perder As explicações Tá bom É Promover a paz Então eles buscam Ali o que Ao mesmo tempo Que eles buscam Explorar lá Os minérios Enfim As riquezas Eles buscam Promover a paz Pra quê Pra promover O maior conforto Aí Em relação A sua exploração Porque tiver todo mundo Ali brigando em conflito Fica até difícil Eu conseguir explorar Alguma coisa Dentro do território Chegar a um acordo Tá bom Então vamos lá Pro slide Gente Vamos lá Pro slide Que eu vou Gerar a resposta Mas muito bem Quem respondeu Teve um raciocínio Certíssimo Aí se quiser Acrescentar alguma coisa Acrescenta Se não Então aqui Tá o texto Só pra lembrar Pra vocês Olha a segunda parte Aí China Como participadora Tá Essa era a segunda parte Que eu tava falando Pra vocês E a primeira ali Falando Então vamos lá Vamos passar Pro próximo slide Aí tá a resposta Então Estabular Relações comerciais Influência política Sobre o continente Além de obter O lucro com investimento E aí Fica generalizado O que vocês colocaram O setor econômico Em matéria-prima Além de exploração econômica Dos recursos da África Que a gente falou A China também Tem se empenhado Em promover a paz E estabilidade Nesse continente Com maneira de ampliar Sua atuação Né Porque Como eu falei pra vocês Um território País Né Vai ser Um território Aí Que Que Fica mais fácil Pra negociar Lembrando Quem chegou agora Estamos na página 37 Questão 1 A 36 A 1 e a 2 Nós já fizemos Tá Essas aulas Elas ficam gravadas Depois vocês podem assistir Eu ainda não disponibilizei Nessa semana As aulas Mas estarei disponibilizando A partir De hoje Tá Uma das nossas aulas E provavelmente Essa daqui Vamos ver Se puder certinho Essa daqui também Já está disponibilizando Hoje Essas nossas aulas Búblias Além da aula De terça-feira Tô dando um tempinho Pra vocês copiarem Ok As dúvidas que tiverem Pode falar E aí a resposta E eu não vou Voltar pra sala A gente vai seguir Direto aqui no slide Espero que vocês Tenham entendido Então como eu falei Pra vocês Eu vou reforçar A partir de agora Nós vamos fazer Questões assim Até quando eu for Corrigir com vocês Eu vou corrigir Dessa forma Trazendo Coisas do livro Trazendo matérias de fora Pra quê? Pra que possa ajudar O entendimento maior De vocês Das questões Assim quando vocês For fazer qualquer questão Vocês estão mais Por dentro Daquela matéria Bom Então agora Eu já vou passar Pra próxima Aqui Vamos mudar o slide Depois se precisar A dois fala assim Qual o acontecimento Resistente No contexto Do continente americano Contribuiu para a China Intensificar Duas Relações comerciais Com os países Na América Latina Quais os principais Interesses chinês Nessa relação Aí você se pergunta Eu também já vi falar Sobre isso Eu vi Algum lugar Que estava lá mostrando Mas mesmo sem ver Vamos pensar O que está perguntando O acontecimento recente No contexto Do continente americano Então foi alguma coisa Que aconteceu Dentro do continente Aí De alguém que influencia Muito Contribuiu para a China Intensificar Então Primeira coisa Que eu posso me perguntar Por que a China Vive Disputando aí Poder no mundo Quem é o país Mais poderoso do mundo É os Estados Unidos Da América Economicamente E o Tarmente Enfim É o país Então Eu já sei Quando eu falo Continente americano Que ele está disputando Então Aconteceu uma coisa No qual a China Consegue intensificar Suas relações E quais os principais Interesses Dos chineses Nessa relação Eu vi lá na África Que os chineses Eles têm interesse comercial Eles têm interesse de lucro Será que na América É diferente Eles só querem ser amigos Então vamos passar para frente Lembrei Na página 33 Também Tem um texto Que fala A China acelera Plano de expansão No Brasil E na América Latina Lembram Na América Latina Aqueles países Que falam língua derivada Do latim Português E o espanhol Então aí Nós temos Para o país asiático Protecionismo De Trump Abre espaço Para a maior presença Protecionismo Eu marquei O protecionismo comercial Do presidente Dos Estados Unidos Donald Trump Acelerou o plano Da China Que já estava em andamento Protecionismo O que é isso? Protecionismo Vem de proteção Proteger Significa o que? Eu aumentar Os impostos De produtos importados Por exemplo Que vão para o meu país Exemplo O Brasil Quer exportar Carne para os Estados Unidos Eles aumentam muito O preço Da taxa Que você tem Pagada alíquota Em cima dessa carne Que você vai exportar Então quando essa carne Chega lá no mercado americano Está muito mais cara Do que a carne Que os povos americanos Produzem Ou mesmo Dar dinheiro Para grandes agricultores Americanos Ou dar Ou emprestar Juros baixíssimos Para poder levar A sua Economia Aí eu marquei Outra coisa Infraestrutura Telecomunicações Energia Tecnologia Alimentos São os alvos De interesse Dos chineses Na região Então eles têm interesse Em várias coisas Tecnologia Alimentos O que é isso? Eles querem Pela comunicações Olha aí O tanto de aparelhos Eletrônicos Da China Que a gente tem Celulares Agora Até ficando famosos Aqui no Brasil Assim como o iPhone Americano Então Além disso O que ele quer aqui Comércio Também Então tudo isso Que eu marquei É basicamente A resposta Então eu vou voltar Agora para a sala Que eu quero A resposta De vocês Ok? Bom dia Nós estamos fazendo Vamos no chat Pelo jeito Estava uma conversa Frenética No chat Vamos ver O que vocês Estão aí falando Vamos ver Se me responder Os Estados Unidos Gente Eu não estou Marcando Resposta Para vocês Eu estou Marcando trechos Do texto Que pode Ajudar Na resposta Na verdade Sibeli Quando eu falo Protecionismo Não é bem No mercado chinês Aí a questão Do protecionismo Americano Como os chineses Tomaram conta Em relação aos produtos Da própria América Latina Como eu falei Para vocês Tá bom? Isso O presidente Dos Estados Unidos Aumentou os impostos Dos produtos chineses Para proteger Os produtos americanos Não é dos produtos chineses Amor Vocês não estão entendendo Ele aumentou Os importos Dos produtos Da América Latina Por exemplo O Brasil Vende produto Para os Estados Unidos Vai pagar Mais caro Para estar transportando Para estar vendendo Aquele produto Por lá Então quem vem Tomar esse mercado Aí Diante por exemplo Dessa medida Do Trump A própria China Como assim? Oferecendo você Vender para eles Um produto Com o imposto Mais barato Né? Ou oferecendo Produtos mais baratos Para vocês Entendeu? Deu para entender? E é basicamente O que está escrito ali Né? Isso Isso Ótimo Se vender É isso mesmo Ele quis proteger Ele protege Na verdade Tanto é Que tem um órgão Chamada Organização Mundial do Comércio Por qualquer país Ali que seja filiado Principalmente Os países desenvolvidos Em desenvolvimento Como o Brasil Reclamam Os Estados Unidos O Brasil muitas vezes Reclama Do protecionismo Do protecionismo Dos Estados Unidos Lá na OMC Tá? Muitas vezes E essa questão Do aumento de preço Sem ter uma explicação Das tarifas Do que vai exportar Tem que falar Mas são duas perguntas Não esqueça Quais os principais interesses Te levar lá A sua resposta Que tem a ver Com a pergunta Que está fazendo Vamos lá A sua Sibeliana Que respondeu Mais ninguém Conseguiu O que vai fazer É o que acontece Até com a gente Que às vezes Acontece também É normal Em México Essa questão de tecnologia Às vezes acontece mesmo Tá Então vamos voltar lá Ninguém mais Voltar no slide Vamos voltar a resposta Vou deixar lá Quero mais participação Fora a Sibelia Então tá aí A eleição de Donald Trump Para presidente Dos Estados Unidos Empreender Numa política De protecionismo comercial E autocentrada Infraestrutura Telecomunicações De energia Tecnologia E alimentos São os alunos De interesse Dos chineses Na região É o protecionismo De Trump Como vocês Me falaram Me ajudando aí Acaba facilitando aí A questão dos chineses Né? Então vou esperar Um minutinho Vocês copiarem Para a gente Dar continuidade Sandra, eu respondi Pode falar Pode falar por aí mesmo Eu escrevi Eu escrevi aí no chat Ah, tá Não, tudo bem Tudo bem É porque eu passei Para cá Não deu tempo Tá? Tranquilo Quando eu for dar visto Também no livro Pessoalmente Aí eu vejo Quando eu voltar Também para o chat Eu vejo Tá bom? Gente, agora eu acho Que podemos passar Para a próxima Vamos lá Aí, inclusive Eu risquei Fala assim De acordo com a distribuição Dos recursos minerais Nos países Da América Andina Então eu já tenho Que lembrar aí O que vem a ser A América Andina Né, gente? Aquela no qual eu tenho A cordilheira dos anos Marque a alternativa Correta Então para me saber Isso aí Aí eu já tenho Que pensar Aonde que estava isso? Ele não vai perguntar Uma coisa que não está No livro Ou que eu não possa Pesquisar em algum lugar Então vamos para o próximo site Tem vários países Então vamos primeiro Lembrar o que é A América Andina A América Andina É uma porção territorial Da América do Sul Recebe essa denominação Pelo fato de ser Cortada pela cordilheira Dos anos Que estende De norte ao sul Do subcontinente Então o país Pertende Venezuela Colômbia Equador Peru Bolívia E Chile Então todos esses países Se vocês observarem A maior parte deles Está aí na pergunta Né? Está aí falando Do Chile Paraguai Entre outros Bolívia Equador Então eu teria Primeiro saber Quais os países Pertencem à América Latina A alternativa Que tem Paraguai Eu já saberia Isolar Por quê? Porque o Paraguai Está escrito aí Gente Não Então não faz parte Da América Latina Se eu marquei essa opção Eu já Da América Andina Desculpa Se eu marquei essa opção Eu já errei Né? Já não seria Aí lá de baixo Na letra T Para Venezuela Bolívia Brasil Aí já é diferente Está perguntando Da OPEC Da Organização Do Petróleo Né? Mas enfim Aí eu já tenho que saber Então Ah professora Quando está assim Eu tenho que marcar Coisas que eu não sei Exatamente Se você não sabe Você pesquise Porque através da pesquisa Vai te ajudar a acertar E você vai ter que saber Claro Lá na frente Você já vai ter que saber Aí Porque Futuramente Vocês vão estar Fazendo vestibular Estão no ensino médio Fazendo Aí Outras coisas Já tem que saber Isso aí Tá bom? Então vamos Proximo slide E eu coloquei Cordilheira dos Andes Então vamos procurar O que é essa Tal de Andes Entre o choque Da placa de Nazca E a placa sul-americana Formou-se a Cordilheira dos Andes Ela é a maior Cadê de montanha do mundo Em comprimento Sua altitude média Gira em torno de 4 mil metros E seu ponto culminante É o pico concagua Com 6.962 metros de altura Ah, então também Já sei aí O que que vem a ser Essa Cordilheira dos Andes Essa conjunta Essa cadeia de montanha Que a concagua É o maior delas Então já sei aí O que que é a América Andina Esses países Que ficam situados Já sei os países Que ficam situados Também já sei O que que é a Cordilheira dos Andes Então tudo isso Eu teria que relembrar E vamos pro próximo slide E aí eu lembro também Que lá na página 27 Tá falando exatamente O que eu preciso Dessas perguntas A primeira pergunta Da 3A Principal produto mineral Exportado do Chile Então tá aí A região Andina Do continente americano Por conta de suas Características geológicas Proporciona elevada Produção de minérios Com cobre Prata Zinco e outros Pais como Equador Chile Peru e Bolívia Então Marquês Então deixa eu só Explicar uma coisa Pra vocês Antes dessa resposta Outra coisa que ele fala Características geológicas Primeiro Onde que eu tenho Essas altas cordilheiras Eu tenho o chamado Dobramento moderno O choque de pata Aonde que eu acho O tipo de zinco Que cobre essas coisas Minerais Metálicos Metálicos Aqui Aonde eu tenho Os chamados Escutos Que eu estalizando Socrata Ou seja A base do relevo Vocês estudaram No sétimo ano A base do relevo Brasileiro Né A do sul-americano Vocês vão estudar Em breve Aí também Tá Então vamos lá O Chile Eu coloquei aí E vocês vão ler O texto O que ele é O que ele produz Vamos pro próximo instante Também tá falando aí O texto Da Bolívia Né Falando sobre O que a Bolívia Vai Produzir O que ele destaca Na produção aí E que o maior Comprador da Bolívia É quem Brasil Inclusive com o chamado Gasobol Gasoduto Brasil-Bolívia Transferindo gás Pra cá Tá bom E por fim Aí na página Subsequente Também falando Equador e Venezuela Falando sobre A exportação Que eles fazem Inclusive falando Sobre A Organização Dos países Que eles pertencem Tá Então tudo isso aí Foi encontrado No livro de vocês Né Então vamos voltar Aqui no slide Rapidinho Só pra gente ver Então tá na página 27 Tá bom Na página 27 E daí as características Então agora Vamos passar adiante Até a parte que a gente parou E voltar pra sala Vamos lá Eu quero as respostas De vocês Eu vou fazer as perguntas E vocês vão dando a resposta Ok? Pode ser assim Então vamos lá Primeira pergunta Principal produto mineral Exportado no Chile Cobre O Ine respondeu Mais alguém? Cobre Gabriel Certo Todo mundo acertando aí Cobre Isso Renan Tá ficando fácil Não acredito Dessa forma Que eu tô fazendo Tá ficando fácil Embora vocês também Talvez já tinham acertado Às vezes Só pelo que eu falei Eles já lembraram País com maior Dependência econômica Na exportação De produtos minerais Vamos ver quem acertou essa Não Paraguai não Paraguai nem faz parte Da Andina Eu mostrei lá Presta atenção Que tá escrito lá em cima Bolívia Vamos lá Vamos ver quem vai receber A Chile Não Não Gente Vocês não leram o texto Vocês estão chutando Leiam o texto Vamos lá Daqui a pouco eu vou falar Com os que acertaram Cuidado com algumas coisas Quem falou aí Bolívia acertou Ok? Quem falou Bolívia acertou Cuidado com algumas coisas Lá no começo está falando América Andina O Paraguai vocês viram Que não faz parte Da América Andina Então não poderia marcar Tudo bem? E outra coisa Quem é mais dependente É a Bolívia A Bolívia é quando A oscilação do preço do petróleo Por exemplo A economia da Bolívia É o estado Tá? É Bolívia Ok? A B seria Bolívia Vamos continuar aqui São países associados A organização Dos países exportadores De petróleo OPEP Vamos lá Esse eu acho Todo mundo acertou Inclusive eu citei Lá no finalzinho Deixei um Só no comecinho Ali marcado Equador E Venezuela Certinho Equador E Venezuela A maioria acertou Acaba Nossas aulas Gente Samuel entrou agora Cara Querendo saber Que hora que acaba 11 e 10 Vamos lá Equador E Venezuela Corrige direitinho Hein Samuel Direitinho Eu tenho Eu gravo Tá gente Agora vocês É gravando Assim eu tô Não conseguindo Vamos lá Gente Tá corrigindo Samuel Tá Equador E Venezuela Certinho Ótimo Qualquer dúvida Pode perguntar Aí Tá Então vamos Gente Vamos lá Pro slide Agora Vamos ver Se dá tempo De fazer mais um Eu acredito Que dê A questão 4 Vamos lá Só colocar a resposta Aí tá A resposta Tinha pra vocês Vamos tirar Aqui o negócio Pra que vocês Possam ver Então essa resposta Que vocês Marcada Ok Vamos pra próxima Vamos lá Por que a economia Dos grandes exportadores De petróleo Da América E da África É tão vulnerável É tão frágil Então quando eu falo Em petróleo Primeiro eu tenho Que descobrir Quando eu falo Em economia E petróleo Vai aparecer Sempre um nome Esse nome Se chama Commodity E são produtos Que funcionam Como matéria Prima Produzido em escala Que pode ser Estocado Sem perda de qualidade Como por exemplo O petróleo Suco de laranja Congelado Boi-boi Café Soja E o Commodity Vem do inglês Originalmente Tem se limitado De mercadoria Então essa mercadoria Ela é vendida In natura Da forma que ela é tirada O petróleo Sem se transformar Em gasolina Óleo, diesel Por exemplo No mercado E ela tem um valor Menor do que aquele Material que já tiver Maior tecnologia Agregada E eu digo Que tem um maior valor Agregado Por exemplo O petróleo Quando eu transformo Em gasolina Ele é mais caro Quando eu transformo Em óleo, diesel Então a pergunta é Por que os grandes Exportadores de petróleo Da América E da África É tão vulnerável A gente viu aí A questão Da Bolívia A gente viu aí A questão Que vocês marcaram Da dependência econômica Da exportação Da Bolívia Então vamos continuar Aqui no slide Aí eu vou Na página Deixa eu mostrar aqui Anterior pra vocês Na página 36 E tem um gráfico aí Vocês podem observar O gráfico Tá falando assim Preço do barril Do petróleo Tipo Brands No mercado internacional Entre janeiro de 2004 E janeiro de 2018 O que eu consigo ver Aí Que tem oscilações Tem momento Que o preço do barril Tá lá embaixo E tem momentos Que o preço do Brasil Do barril Tá lá em cima Certo? Tem momentos Que tá muito alto Tá quase lá 140 dólares Tem momentos Que tá bem baixo Lá perto dos 20 Então a primeira coisa Que eu sei As oscilações No preço do petróleo Então esse petróleo Ele vai oscilar Muito Né? Lá embaixo Desse mesmo texto Fala Da mesma forma Que vive a mudança De recursos financeiros Nos períodos de alta Sofrem com a escassez De moedas internacionais Em períodos de baixo Então a primeira coisa Que eu tenho que identificar É que o petróleo Primeiro Ele é uma commodity E que essa commodity Ele vai fazer o que, gente? Ele vai Variar Deixa eu passar aqui pra frente Se não for Volto Ainda tem Além disso Tem o que? A dependência Da exportação De commodities Né? Então aí A commodity Você já sabe O que que é Deixa as economias Nacionais vulneráveis As oscilações Dos preços Dessas mercadorias No mercado internacional Então dependência De commodities Isso também acrescenta Então vou voltar agora Pra sala de vocês A nossa aula Tá quase encerrando E vou falar o seguinte Agora Com as dicas Que eu dei Vocês vão escrever Essas respostas Aí no livro De vocês Tá? Provavelmente Hoje ainda não vai dar Tempo de corrigir Mas aí Vocês escrevam aí Tá bom? Grande variação De preço Proteger a economia nacional Ficou uma coisa Meio vaga Tem mais essa relação Dos commodities Gente Então é o seguinte Presta atenção aqui A questão 4 Vocês vão responder Nós vamos corrigir Na nossa próxima aula Da terça-feira Tá bom? Hoje Tá Sempre procurem ver Eu vou estar Liberando o roteiro Se der tempo Vou estar liberando As aulas também Da semana Pra vocês Com o dever de cargo Tá? Revejam as aulas Quem não viu Veja Tá bom? Caso queiram rever as aulas Ótimo final de semana Pra vocês Obrigada pela participação Parabéns pelo comportamento Continue estudando Tá bom? Fiquem com Deus Até a próxima